E aí, vai encarar? A segunda temporada do reality com o doutor Rodolfo Ferrari no programa do DEDS, que conta com o patrocínio do Laboratório Exame, resultado de qualidade desde 1946. Farmácia de manipulação exata, sua saúde é a nossa prioridade. Academia Top Club, a academia para toda a família. Império Fit Life, tudo da vida saudável em um só lugar. Para quem está de dieta, as confraternizações de fim de ano podem ser cruéis. Então, os preparativos é para acesso final de ano, que é o que me dói. Porque a ceia, provavelmente o pessoal vai fazer alguma coisa. A família vai reunir, tudo. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Será que a Priscila conseguiu manter a disciplina e o foco nas metas de emagrecimento durante a ceia de Natal? Feliz Natal, pessoal! Estamos aqui hoje, nas vésperas de Natal, dia 24. Já são aí, ó, quase 11 horas da noite, o pessoal preparando a ceia. E eu vou ficar com... só olhando. Só com cheiro, pessoal! Galerinha está lá na frente, já animada. E aqui está os comes, olha. Uma tortinha de frango, um peru, um frango assado, peixe, um vikassê. Aqui tem o rocambole também. Tem o pessoal aqui, ó. Olha lá. Todo mundo aí animado. Todo mundo animado na cerveja. Olha aqui, daqui a janta. E eu na água com limão, pessoal. Arroz. E eu estou aguentando. Eu estou encarando esse desafio. E vocês aí, vai encarar? E na hora da sobremesa? Será que foi difícil resistir? Passando a minha noite. O pessoal já ceiou. Estou aqui olhando, né? Agora, eles partiram, olha. Para que delícia, sobremesa. Um jato, um pudim. E eu aqui agora, né? Só olhando. Mas, é difícil, dá vontade. Mas a gente encara porque é preciso, né, pessoal? Tchau, tchau. E o Lion preferiu passar o Natal sozinho. Fala, galera. Venho aqui para vocês desejar um Feliz Natal a todos. E dizer que eu hoje abri mão de estar comemorando com a família, de estar celebrando junto com as pessoas que eu mais gosto. Porque eu sei que essa data de Natal é uma data onde eles fazem uma ceia muito boa, né? Muita comida. E mesmo sabendo que eu posso estar junto, mas só que a tentação ia ser muito grande, né? E eu não quero deslizar nem um pouco, nem passar vontade, porque eu sei que o pessoal vai estar comendo a todo momento. O cheiro é muito bom. Então, assim, eu tomei essa decisão porque, graças a Deus, Natal é um novo, temos todos os anos, né? E eu estou num objetivo na minha vida que eu não quero ter erros, né? E agora eu quero que seja de verdade, que eu consiga aquilo que eu sempre almejei. E estou conseguindo, né? Então, eu optei para ficar em casa. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo da ceia de como está sendo lá na minha família, de como estão sendo os alimentos lá. E é isso aí, galera. Feliz Natal a todos vocês. Hoje eu vou passar bem tranquilo, com a minha alimentação, bem focado. E um abraço a todos. Tchau, tchau. E aí, vai encarar? A segunda temporada do reality com o doutor Rodolfo Ferrari no programa do DEDS, que conta com o patrocínio do Laboratório Exame, resultado de qualidade desde 1946. Farmácia de manipulação exata. Sua saúde é a nossa prioridade. Academia Top Clube. A academia para toda a família. Império Fit Life. Tudo da vida saudável em um só lugar. E aí, vai encarar a família. E aí, vai encar a família. Obrigado.